Acho que gerou estranheza pelo tempo curto em que ele conseguiu o coração, o doador. A gente tem algumas particularidades nesse caso especificamente, o tipo sanguíneo, como já foi relatado, mas acho de fundamental importância a gente abrir essa conversa até para esclarecer para as pessoas a importância da doação e o tempo de espera de um transplante cardíaco, mas gerou estranheza pelo tempo curto mas a gente sabe que teve algumas particularidades e teve a sorte de ter saído um coração para ele com o tipo sanguíneo dele que não é um tipo muito comum. Agora doutora, como é que funciona essa fila, só para a gente entender? Porque teve muita gente falando besteira nas redes sociais, muita gente fazendo acusações sem nenhuma prova, dizendo que o Faustão só ficou tão pouco tempo na fila porque é rico, porque é famoso. Como é que funciona? Porque na verdade a fila de transplantes é uma fila para todo mundo, independentemente se é hospital público, se é hospital privado, como é que funciona toda essa questão e no caso do Faustão especificamente, qual que é o trâmite? Só para esclarecer, a gente tem uma fila única, essa fila única é gerida pelo Sistema Nacional de Transplante, que é um órgão nacional, os órgãos regulatórios estaduais auxiliam nesse manejo. Então, você coloca o paciente na fila de transplante, independentemente desse paciente estiver no SUS ou numa rede privada, isso não é critério de escolha e muito menos de prioridade, então você coloca o paciente na fila que é gerida por esses órgãos regulatórios nacionais e a partir da demanda e prioridade desse paciente conforme a complexidade ou se esse paciente precisa de dispositivo para suporte, ventilatório, mecânico, drogas vasoativas, que fazem com que esse paciente muitas vezes sejam priorizados na fila de transplante, isso em qualquer rede hospitalar, não necessariamente pública ou privada, aí esse paciente vai para a fila de prioridade pela sua complexidade clínica. Mas a gente tem critérios que são levados em consideração para a escolha desse receptor. A gente está falando de um caso, no caso do Fauston, a gente está falando de um caso que era extremamente grave, ele estava realmente precisando de um auxílio externo, ele era o segundo na fila e ele recebeu o coração de um rapaz de 35 anos, que teve 12 pacientes que tinham os requisitos atendidos, mas aí justamente entra tudo isso que a senhora acabou de explicar, então de gravidade, de necessidade sanguínea, existem outros critérios também, porque a gente sabe que tem todas essas questões de compatibilidade, vamos dizer assim, teórica, mas na prática, no momento em que o coração chega, isso pode acabar mudando, porque existia uma pessoa na frente do Fauston que acabou também não recebendo esse coração. De todas essas 12 pessoas que teriam, teoricamente, uma compatibilidade, esses critérios que foram usados, eles levam em consideração o que, além disso que a senhora já disse. Existe uma questão ali, de repente o coração chegar naquele momento e ter alguma coisa para além de tipo sanguíneo, por exemplo, que faz com que a compatibilidade não exista? Então aqui, a gente leva em consideração alguns critérios, dentre eles o peso do paciente, o tipo sanguíneo e o lugar dele na fila, se esse paciente está aguardando ambulatorialmente, ou seja, se ele está em casa, se esse paciente está numa UTI, se ele está dependendo de suporte mecânico, como o ECMO, suporte ventilatório, uso de drogas vasoativas, que colocam esse paciente, tem um risco maior do que está esperando ele ativamente. E aqui a gente tem que levar em consideração que o transplante do coração, ele tem uma particularidade, que aqui é o tempo que a gente considera de isquemia fria, o tempo de isquemia entre você tirar o coração do doador, transportar esse coração e transplantar no receptor. Então esse tempo, ele tem que ser de até 4 horas. Então isso tem uma implicação na escolha do receptor, porque quando você tem a possibilidade de transplantar um paciente, tendo um coração disponível, você vai checar o local, a prioridade, o tipo sanguíneo e quais são os pacientes possivelmente compatíveis. E aí você entra também com a possibilidade e a necessidade de transplantar isso num intervalo fixo de tempo. Então se o paciente está em São Paulo e sai um coração no Ceará, é impossível a logística para esse paciente receber, mesmo que ele seja o primeiro da fila naquele momento. Então o tempo do transporte entre a retirada do coração e o transplante desse coração tem que ser em torno de 4 horas. Por isso a dificuldade num país tão grande. Ou seja, quando a gente fala em compatibilidade, doutora, a gente tem que levar em consideração a compatibilidade logística também. Não adianta nada você ter uma pessoa que tem a condição plena de receber aquele coração na questão técnica mesmo, só que ela está muito distante então e essa distância sem maior do que essas 4 horas. A Babi, nossa editora, até preparou uma arte aqui, doutora, para ajudar a gente a entender juntos aqui. Nossa senhora, no caso eu, entender tudo isso que a senhora está explicando, justamente como é que funciona um transplante de coração. Então a gente tem o passo a passo aqui, são esses 3 passos que a senhora estava explicando. Primeiro, esse coração é retirado, no caso aqui do Faustão, a gente está falando de um paciente aqui da Baixada Santista, do litoral de São Paulo, de 35 anos. Então esse coração é colocado ali numa substância, numa solução gelada e dentro de uma caixa de isopor, provavelmente ali, né, doutora, para fazer esse transplante. Então esse coração chega, no caso veio até aqui a São Paulo, o Santos para São Paulo aqui dá mais ou menos uma hora de distância, então estava dentro dessa distância logística necessária aí. E aí o coração do Faustão, nesse caso, foi retirado e aí ele vai para uma máquina de circulação extracorpórea. Se tiver alguma coisa aqui que não é bem assim, a senhora vai corrigindo, tá, doutora? Que é justamente a máquina que vai fazer, às vezes, do coração, né? Já que o coração dele acabou sendo retirado, então essa máquina passa a fazer esse bombeamento do sangue do Faustão e aí o novo coração ali embaixo, no passo 3, é implantado, é costurado e aí, pelo que eu estava pesquisando, doutora, a horta, que é a artéria principal, é religada e só nesse momento que o novo coração volta a bombear, volta a funcionar dentro do corpo. É mais ou menos isso mesmo? É exatamente isso, Felipe. Mas esse tempo entre você retirar do doador, fazer o transporte logístico, que nesse caso durou uma hora, uma hora e pouquinho, mas você pode usar de recursos, né? A polícia militar, civil, a própria FAB, estão prontos para o auxílio do transplante, né? Da logística operacional aí, do transporte. Entre abrir o paciente, deixar em circulação a extracorpórea, chegar o coração e religar o coração, o coração novo, tudo isso deve durar em torno de 4 horas. É, é um espaço de tempo bastante curto mesmo, né, doutora? Não tem jeito, então tudo isso tem que levar em consideração. Doutora, a gente apurou uns dados aqui, a nossa equipe com o Sistema Nacional de Transplantes, justamente para a gente tentar entender o quão comum, né, ou quão corriqueira é uma situação de prazo curto, como essa que a gente viu no Faustão. Então, o que o pessoal lá do Sistema Nacional de Transplantes passou para a gente é o seguinte, é que quase um terço de todos os transplantados de coração tem, de fato, a cirurgia nesse prazo, mais ou menos, que o Faustão teve, que é de menos de um mês. Então, a gente está falando de 27,5% das pessoas, né? Então, é bastante gente mesmo que acaba tendo essa sorte, né, de ficar menos de um mês na fila de 30 a 90 dias. A gente tem aí, mais ou menos, um quarto das pessoas, de 3 a 6 meses, quase 15%, e de 6 meses a 1 ano, 18%. Mais de um ano, menos de 15% das pessoas acabam ficando. Então, de fato, é um sistema que funciona, né, doutora? Nesses casos, quem acaba não tendo essa sorte, toda essa conjunção de fatores aí, para ter um coração que chega nesse prazo rápido, como é que essa pessoa fica? Ela precisa, normalmente, de um auxílio mecânico, de uma máquina? Ela precisa ficar internada? Nesses casos, normalmente, como funciona? Assim, eu acho que, no caso específico do Faustão, como foi comentado, o fato dele ter o tipo sanguíneo B, que poderia ser um fator dificultador, ele teve a possibilidade de ser transplantado precocemente, porque esse doador, que é tipo B, apareceu, né? Mas a gente sabe que não é o tipo sanguíneo mais comum. Então, diante disso, o paciente pode esperar meses na fila. Quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca grave e que precisa ficar internado até aparecer um coração novo, ele não tem condições mais clínicas, ou seja, a gente não consegue manejar esse paciente com medicação exclusivamente e com algumas restrições de hábitos de vida para a manutenção desse paciente em casa, ele precisa ficar no ambiente hospitalar. E o fato dele estar no ambiente hospitalar, às vezes, com recursos, que pode ser a ECMO, que a gente falou muito sobre esse aparelho na época da COVID, algumas drogas que fazem com que o coração tenha a contratilidade melhorada, ajudando esse paciente a ter menos sintoma de insuficiência cardíaca.